Fala rapaziada, tranquilo? Meu nome é Vitor Eis, eu sou um dos homens da New Old Men, como você já tá cansado aí de saber Hoje a gente vai comentar um pouco sobre degradê na barba e como tratar ela, como manter ela, cara, vamos lá! Então rapaziada, todo mundo aí conhece o degradê no cabelo, é um dos estilos aí mais usados Depende de qual é o seu corte de cabelo, a gente já falou aqui diversas vezes Que a maioria das pessoas estão usando degradê nas partes laterais do cabelo Mas o que você não conhece muito, cara, são os degradês na barba Os degradês na barba estão chegando cada vez mais forte e nesse ano, agora em 2020, vai bombar Então cara, tem duas formas aí pra você fazer o degradê na barba A primeira delas é o mais comum, o mais tranquilo de ser feito Que é começando da costeleta e ela vai cada vez mais engrossando, aumentando até o queixo Então você vai fazer o degradê que nem você faz aqui começando na zero e sobe Você começa na zero aqui na barba e vai subindo até ter mais volume no queixo Esse tipo, ele é mais indicado aí pra barbas curtas, né, serradas e tal E o segundo estilo de degradê na barba é, ao invés de começar na costeleta, ele começar na bochecha Então ele é mais curto, na zero, aqui no começo da bochecha E conforme você vai descendo aqui o rosto, ele vai engrossando Normalmente esse estilo ele é mais usado para barbas compridas Porque você já tem a barba muito grande aqui, super compridona E você faz o estilo só na sua bochecha Cara, você deve ter aí alguns cuidados com o degradê A primeira coisa é em relação às suas falhas, cara O degradê ele pode jogar tanto a favor quanto contra as suas falhas Então, por exemplo, quem tem a falha na bochecha, como é o meu caso Eu tenho essa região aqui que não é tão volumosa, não tem tanto pelo Quando você faz um degradê que vem da costeleta até o teu queixo Que foi a primeira opção que eu falei Ele te ajuda, porque você começa mais curto e vai aumentando Então na parte onde ele tem a falha, ele naturalmente já tem que ser mais curto mesmo Então você foca o volume justamente onde você tem mais que a parte do queixo Essa parte mais no final do seu rosto Agora, se você tem muita falha, falhas em algumas outras regiões Ou quer fazer esse degradê que começa aqui na bochecha e desce Talvez seja tão legal porque ele vai deixar mais evidente as suas falhas Então, por exemplo, nesse mesmo caso, no meu caso Que tem essa falha mais na bochecha aqui Se eu faço o degradê do começo do rosto e vou descendo Essa parte não consegue dar mais volume Então não aparece o degradê e vai fazer com que você fique mais evidente a sua falha Então, cara, o grande ponto negativo aí da Barbie em degradê, cara Que tanto aí o primeiro estilo que vem da costeleta quanto da bochecha Quando a gente faz o degradê, obviamente nessas partes mais curtas Assim como o cabelo, cresce muito rápido Então é muito rápido de você perder o seu corte nessas partes Porque em dois, três dias a sua barba já começa a dar mais pontinhos pretos E, sei lá, em uns dez dias esse degradê já acabou Então o grande ponto negativo dele é como manter Infelizmente, dificilmente você vai conseguir manter esse degradê na sua casa Atirando na máquina Porque você não vai conseguir ter essa noção certinha de ir fazendo do mais curto E a passagem até a aulas pelos mais longos Então você vai acabar tendo aqui no barbeiro aí A cada quinze dias mais ou menos Para ele retocar a tua barba, cara Então isso é um trabalho e um custo a mais que você vai ter Então se você quiser ter essa barba Pensa bastante Se é possível para você ir no barbeiro sempre Gastar esse dinheiro Ter esse trabalho de sempre estar indo no barbeiro Cara, a gente preparou aí algumas fotos bem legais aí De inspiração, de estilos de barba degradê Para você dar uma olhada Se liga aí E aí rapaziada, curtiram as fotos? Foi isso Se vocês tenham gostado aí do vídeo Para mostrar várias dicas legais aí sobre o dinheiro na barba Que vai bombar para 2020 Qualquer dúvida, algum comentário Pode colocar aí embaixo no YouTube Que a gente vai responder todo mundo Vamos trocar uma ideia Segue a gente nas redes sociais E acesse nosso site, cara Ela tem vários produtos muito legais para a barba Para cabelo Tem acessórios Tem muita coisa lá Esquece também de curtir o vídeo E se inscrever no canal Que é muito importante para a gente, cara Valeu